Eu saldo a todos os retirantes com a paz do Senhor Jesus. Se colocar de pé, por favor. Livro do profeta 1 Samuel, capítulo 16, apenas parteado, verso número 11. Disse mais Samuel a Gessé, Acabaram-se os jovens, podem se chantar. Eu em casa, certo dia me veio à minha mente uma pergunta. Acabaram-se os jovens, mas isso há muito tempo já, em questão de meses. E outro dia, meditando nas escrituras, encontrei essa palavra. Só que precisamos entender como que Samuel chega até essa pergunta. Deus, ele dá uma missão ao profeta Samuel, porque na época Saúl reinava sob o povo, mas Saúl havia sido rejeitado pelo Senhor. Porque quem não quer fazer a vontade do Senhor, não serve para estar na frente do que ele tem para o seu povo. Então, quem não quer fazer, Deus tira e bota, mas a obra dele tem que ser concluída. Então, Deus dá uma mensagem, dá uma missão ao profeta Samuel, vai à casa de Gessé, que entre um dos deles, eu hei de levantar o rei. Samuel teme, porque tem missões que o Senhor nos confia, e quando olhamos a amensidão, o primeiro sentido, a primeira emoção que nós temos é o medo. Samuel vai temendo, mas mesmo a grandes missões, Deus sempre nos dá a estratégia. Quando Samuel chega, aleluia, onde Saúl habitava, a casa de Gessé questiona, o que tu veio fazer aqui? Ele diz, eu vim sacrificar ao Senhor. Porque quando temos uma missão, era que o adversário tenha nos parar. Quando nós viemos sacrificar ao Senhor, o adversário tem que cair por terra, porque nós viemos oferecer ao Deus dos exércitos. Samuel chega e o primeiro personagem que ele encontra é Eliabe. Ele acha que Eliabe vai ser o rei, pelo seu porte, pela sua grandeza, mas Eliabe é rejeitado. Ele passa por Abinadabe, acha que vai ser Abinadabe, mas Abinadabe é rejeitado. Ele vai, passa por Samar, mas Samar ainda não está conforme Deus quer. Passa. Passa um cidoso dos filhos de Gessé. Não serve nenhum. porque Deus não está preocupado com robustura, Deus não está preocupado com experiência, Deus não está preocupado com condição financeira, Deus não está preocupado com estudo, Deus está à procura de corações com propósito, de corações conflitos, de quem quer buscar o Espírito Santo, em Espírito e em verdade. E Samuel procura alguém e pergunta a Gessé. Acabaram-se os jovens. Lá fora tem Samar, tem Eliabe, tem Abinadabe. Mas em Belém, na casa do pão, o pão da vida que desceu do céu, aonde a mesa está posta, o alimento está servido no campo. Tem um pequeno, não tem estrutura, é ruivo, é diferente. Manda Samar que é esse que eu quero. Que estou a tudo que todo mundo esperava. Mas é esse que o Senhor quer. Você pode não ter qualidades humanas, mas se você estiver no campo, fazendo o que Deus te mandou, a unção que o Senhor mandou no céu, desce sobre aquele que obedece, e ele recebe a unção do Senhor. Amém! Não estava no palácio, não estava em casa, estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Vamos mudar o nosso foco. Vamos buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Estava todo mundo no palácio, mas Deus escolhe quem está no campo, porque quem está no campo, está fazendo a vontade do Pai. Jovem, de onde você veio? Você chegou a Belém, você veio com o campo, e hoje pode ser amanhã, que Deus derrama a unção, que Ele te tem te prometido, que o Senhor fará melhor o teu coração. Eu agradeço aí a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém! 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 Amém!